Uma das palestras que a Jornada Acadêmica Integrada da UFSM recebeu aconteceu na quinta-feira, 17 de outubro, no Salão Emembuí da Reitoria. A palestra com o tema, o desafio da multidisciplinaridade na prática extensionista, trouxe a discussão do desafio da extensão, além do ensino e da pesquisa desenvolvidos em sala de aula. O professor José Luiz Moura Filho falou da importância de se fazer a extensão. Enfatizou que é fundamental para a formação de um profissional capacitado e responsável saber qual a realidade que encontrará ao se deparar com o mercado de trabalho. Inicialmente a extensão é pautada em termos de necessidade como uma forma de retorno à comunidade, à sociedade, do investimento feito nas instituições, principalmente as públicas. Num segundo momento, eu acho que o que é pensado é numa forma de retornar para a comunidade e aquele conhecimento, aquele saber produzido aqui dentro da instituição. E mais recentemente, até pela nova política de extensão, que é de 2008, um documento elaborado pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão, e que pauta hoje as ações de extensão em nível de Ministério da Educação, é muito mais preocupado com a formação dos nossos profissionais, com aqueles alunos que passam pela instituição e que muito mais do que só retribuir à sociedade ou socializar o conhecimento produzido aqui dentro, é conhecer essa realidade. É dentro do processo de formação do profissional, ele saber exatamente, ou tanto quanto possível, que realidade ele vai encontrar quando ele for, então, colocar em prática os conhecimentos que ele adquiriu na instituição. E eu não tenho dúvida de que isso é muito mais do que, aspas, vamos dizer assim, um benefício para a comunidade, um desafio para a universidade, porque, mal ou bem, a extensão é a prima pobre. Nós não temos nem estrutura, digamos, não digo adequada, mas a altura do que nós temos de estrutura, investimento em recursos humanos, recursos financeiros, do que temos para pesquisa e para ensino. A professora Maria Beatriz Oliveira da Silva falou sobre o que é a multidisciplinaridade. O que eu desenvolvi hoje à tarde, aqui nesse encontro, foi um pouco, assim, o pensamento do François Hoste em relação à multidisciplinaridade, mais especificamente à interdisciplinaridade, porque ele faz uma distinção. Ele fala, quando eu falo multi, eu estou falando de diferentes disciplinas que mantêm o seu ponto de vista e a sua problemática que se encontram. E quando eu falo em interdisciplinaridade, eu estou falando de uma disciplina a partir da sua ótica abrindo uma porta de diálogo com outras disciplinas para tentar, através desse diálogo, buscar uma problematização comum, através do método comum, se chegar a respostas. Então, na verdade, foi essa discussão preliminar, assim, que trouxe um aporte mais teórico para poder, depois, o pessoal discutir essa visão, ou esse referencial teórico aplicado à extensão e os alunos contando as suas experiências no campo da extensão.